O curso Habitação em Cidade tem como propósito um contato atualizado com o tema da habitação na cidade contemporânea, com ênfase no desafio que representa a imprescindível superação da precariedade e vulnerabilidade. Ele está estruturado em quatro módulos que abordam diversas questões relacionadas à habitação, com aulas expositivas, palestras, seminários em tópicos específicos, e com em torno de 50% do seu tempo dedicado à ateliê de projeto, com apelo a propostas comprometidas com as demandas para um hábito humano mais justo e em sintonia com os ciclos naturais. Os módulos são Habitar na Cidade Consolidada, Habitação e o Desenho da Cidade, Estratégias de Intervenção em Áreas Vulneráveis e Técnicas na Construção Habitacional. O curso está voltado para arquitetos, urbanistas e todos aqueles profissionais que enfrentam questões relacionadas à produção de habitação em contextos urbanos diversos. São professores parceiros Anália Amorim, Ângela Amaral, Elisabeth França, José Hollenberg, o Zico, Jefferson Tavares, Jorge Hauregui, Marcos Boldarini, Maria Tereza Diniz, Sérgio Ludman, Violeta Kubrusli, entre outros.